Antônia trabalhou duro para juntar um dinheiro para comprar o tão sonhado guarda-roupa novo, quando finalmente conseguiu se viu vítima de um golpe. Reparem nessas imagens gravadas por câmeras de segurança de um pet shop. A mulher que segura uma sacolinha verde é Antônia. Ela tinha acabado de sacar um dinheiro em um caixa eletrônico em um supermercado ao lado, quando foi chamada de volta pelo golpista. O homem alto, de calça jeans, camisa vermelha e máscara preta, que está na calçada. Ela não sabia, mas o homem que ofereceu ajuda para atualizar dados da conta bancária era criminoso. O cara chegou me chamando, dizendo que tinha saído um papel do caixa eletrônico, que era para me atualizar a minha conta. Quando eu voltei com um papelzinho na mão, ele falou para mim que não era aquele papel que estava lá. E me entregou outro papel que está escrito que se eu não atualizasse, eu ia pagar uma multa de R$ 49,90. Aí quando eu cheguei no caixa, já tinha um senhor no cabelo grisalho, barba grisalho, um senhor entre 55 a 60 anos. Eu achei que fosse um usuário do caixa eletrônico, só que não era. Ele era o comparsa do outro que tinha ido. Ele já estava combinado com o outro comparsa, que me perguntou se eu ia atualizar o cartão, e eu falei que sim. E ele me ensinou até como fazer. Antônia teve o cartão trocado pelo de outra pessoa. Só percebeu o golpe quando já estava dentro do ônibus. Assim que checou o aplicativo do banco, o susto. Os R$ 4 mil que ela tinha na conta desapareceram. E ele pediu para me bater a minha senha, e eu bati a senha e as letras, infelizmente. Eu acho que ele estava filmando, eu não sei, mas ele conseguiu minha senha e minhas letras. O presidente da Associação dos Bancos, Mário Queiroz, alerta para que as pessoas não aceitem ajuda de nenhum estranho. No horário comercial, você está em uma agência, pode ter alguém ali da agência prestando uma orientação. Mas procure certificar, observar, se é funcionário, se tem acesso anterior à agência. Porque mesmo esses lugares, esses pertalhões, que chegam ali, aproveitam a distração do cliente e fazem esse tipo de coisa. Ele também reforça que nem mesmo funcionários das agências pedem dados cadastrais de clientes, como a senha, por exemplo. Mesmo nas agências bancárias, fora do horário comercial, não existem pessoas prestando orientação para a utilização do equipamento. Para auxiliar de produção que trabalha todos os dias, até às 11 horas da noite, o sentimento é de mais profunda indignação. Ela ficou sem o dinheiro e com um guarda-roupa velho. O boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil, mas ela não tem muita esperança de ser ressarcida. A gente vê na televisão, todo dia, toda hora, acha que nunca vai acontecer com a gente, né? E assim, sinceramente, eu vou dizer para vocês, foi um momento, assim, de distração mesmo. E assim, eu vou dizer para vocês, eu vou dizer para vocês, eu vou dizer para vocês.